Bom dia, meu povo! Então vamos aos fatos. Hoje é terça-feira, ontem eu esqueci a câmera e não queria gravar com o celular. Aí, o que aconteceu? Hoje eu trouxe a câmera, sem bateria. Aí, estou gravando com o celular e o que está acontecendo nesse momento que eu estou aqui, subindo escadas e fazendo uma baita ginástica. Então, eu pensei se eu não consigo conseguir algum material de um professor. Agora, se eu for desculpa, a qualidade vai ficar ruim de vontade. Que um professor disse que deixou um departamento para a prova de sexta-feira, mas não está. Não tem problema, eu tenho alguma coisa em casa. E agora, eu vou tentar pegar o material de uma outra professora que ela falou que deixou na central de cópias ali. E vamos ver. Consegui o resuminho. Está aqui, olha. Resuminho não, é um capítulo de um livro. E agora, estou indo para a sala. Para a sala. Sala e aula. Então, né, amores? Para variar, sou a última que fica aqui na sala. Eu sempre demoro, porque eu saio mais tarde. Fico esperando a hora de buscar meu namorado. Que agora ele está morando aqui. Daí, eu vou buscar ele. Todo dia, praticamente. Então, a aula acabou de acabar, na verdade. Mas eu já estou quase na hora de eu ir. Nem do tempo de eu estudar nada direito hoje. Mas a aula das oito horas que teve, que ia ter, foi... Não teve, porque a professora teve que ir para o hospital, passar... Atender paciente e tal. Daí, não deu para ela vir. E agora, estou guardando as minhas coisas. E a aula que eu tive agora era para ser psiquiatria. Só que o professor de psiquiatria trouxe um advogado para falar para a gente sobre aspectos legais da medicina e o médico e tudo mais. Então, foi bem interessante. Esclareceu muita coisa. Mas eu vou dizer que eu ainda não entendo nada. Para mim, é muita coisa grego. Mas isso a gente já sabe, porque as linguagens da medicina e jurídica são muito diferentes. Então, vou mostrar o quadrinho para vocês. Olha, ele escreveu várias coisinhas. Foi bem legal. Então, meu povo. Agora é dia de tarde. Estou indo para a aula de novo. É tipo só um biquenço. Estou esperando a Guta, porque eu vi que ela ainda não saiu. Com o carro dela e a gente não tinha combinado nada. Então, estou esperando ela descer. Ela aparecer aqui na garagem. Para a gente ir juntas. Porque eu e o Guta somos vizinhas. E daí a gente tenta ir juntas. Mas, às vezes, a gente não consegue uma comunicação muito boa. E como, às vezes, eu tenho alguma coisa depois da aula ou antes da aula. A gente acaba não indo juntas para, sabe? Tipo, não tem que vir até em casa. Depois ir para onde precisa ir e tal. Mas, é isso. Agora estou aqui na espera de Maria Augusta. E vamos para a aula. E eu ainda não carreguei a minha câmera. Mas, logo, ela estará carregada. E a imagem vai ficar melhor. Pronto. Oi. Hoje eu estou de câmera hoje. Guta, conte a nossa... O que acabou de acontecer com a gente. Então, uma confusão só. Porque eu não sabia que eu ia coadilhar hoje. Esqueci. A gente não se combinou. É, não sei o que aconteceu. Só sei que ela ficou me esperando. E eu não sabia que ela estava me esperando. Aí, do nada, a Rose me fala. Ah, acho que a sua amiga está te esperando. Daí, eu fui correndo. Aí, no último segundo. No último segundo. E fechando o portão. Eu estava saindo. Fechando o portão. Eu só escrito. JOLIA! Aí, eu estava banando. Ela continuou. Banando. JOLIA! JOLIA! Foi maçã, no entanto. E agora, aqui está a Maria Augusta. Vim fazendo companhia nesta ida para a aula. Ainda bem que eu tenho voz para gritar o nome dela. Você não teria perdido a carona. JOLIA! Engraçado! Mas, então, é isso. Agora, a aula de patologia. E depois de imagem, né, Guta? Isso. Minha favorita. Não, sabe por que eu estou gostando? É. Não, eu estou gostando. A Gília é meio estranha nos gostos dela, às vezes. Ah! Começa! Vai começar! Mas, então, é isso. Logo, nós falamos novamente, povo. Beijo! Então, meu povo. Não, ainda não carreguei a câmera. Olha, olha essa minha cara. Já estive vermelhinho. Estava bem melhor a minha pele. Agora, está... Deu uma pioradinha hoje. É... Bom... É... Entre aspas, a gente chama de trauma, né? Que fala do trauma de todas as partes do corpo. A gente aprende sobre o ATLS e tudo mais. Então, eu tenho prova disso na sexta e eu preciso muito estudar. Eu já comecei semana passada, mas eu preciso, preciso muito estudar. O que eu quero mostrar para vocês agora é a anotação que eu fiz dessa aula. Eu mostrei como eu faço no último study vlog, os meus mapas e tudo mais. E eu vou mostrar, vou fazer um vídeo falando sobre como eu faço essas anotações em sala. Porque para cada estilo de professor, entre aspas, é de um jeito diferente. Então, eu vou mostrar o que eu fiz agora para vocês verem e falar mais ou menos como é que funciona com esse professor. Bom, antes eu fazia em folha A4 normal, mas agora eu comecei a fazer nessas fichas pautadas. Eu estou gostando bastante porque elas são umas folhinhas mais grossinhas, sabe? Essencialmente por isso. Porque eu não sou muito fã de linha, né? Eu gosto mais folhas sem linha. Mas eu gosto mais do tamanho e da grossura delas, porque o marca-texto não passa para o outro lado, sabe? E as canetas também não passam. Então, esse professor, ele disponibiliza os slides. Então, a gente tem todos os slides dele. Então, eu essencialmente vou copiando os slides conforme ele vai dando aula. Eu boto no meu computador e vou copiando. E às vezes faço uma anotação ou outra do que ele fala. Então, esse professor é essencialmente isso. E daí, isso aqui eu sei já fazer, entende? E daí fica super fácil. E quando eu estou com pressa, por exemplo, o professor está falando muito rápido, eu faço isso aqui a lápis mais ou menos, só um molde para ter o tamanho. E continuo escrevendo e depois eu passo a caneta e pinto e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre como eu faço as anotações. Então, agora foi só uma explicação bem breve. Só para mostrar para vocês essa daqui, que eu achei que estava bem bonitinha até. Assim. Até que estou gostando dela. Então, aí já fica um resuminho pronto para estudar para a prova, né? Porque já vai ter prova semana que vem também. E é isso. Continuemos a terça-feira. Onde a gente... Terça não, né? Hoje já é quarta. Então, eu comecei a gravar. Então, hoje é quarta. Ontem à noite eu fiquei só estudando, só lendo, só lendo. Eu acabei nem gravando e tal. Mas o que eu quero falar é que agora eu estou aqui no Boa Tiro, que é a nossa outra sede. Para ter aula prática de patologia com os microscópios e tal, que já apareceu em vlog. Naquele dia eu estava sozinha porque a minha dupla estava viajando, mas hoje a minha dupla estará presente. Carolina e Louise, minha duplinha. E a outra coisa, cara, que eu preciso compartilhar, assim, que é uma coisa que acontece muito na faculdade com todo mundo, é que eu estou chegando no meu limite. Eu tenho prova sexta-feira, uma prova muito difícil, com muito conteúdo. Eu tenho prova terça, quarta e quinta da semana que vem também. Todas as provas, menos a de quinta, com muito conteúdo, com muita coisa para estudar. A de terça-feira eu acredito que vai ser mais tranquila, mas é muito conteúdo. A de quarta-feira é uma das piores, junto com essa que eu vou ter sexta. Então eu estou, assim, muito irritada e muito estressada com o fato de eu não ter conseguido, vamos dizer, estudar por horas. Porque eu sou 10 que gosta de estudar por horas, assim. Eu consegui estudar muito no final de semana, consegui estudar na semana passada para essas provas. Mas ainda assim parece que está faltando, que eu não estou conseguindo, que eu não vou conseguir. E, tipo, a todo instante vem alguém me pedir alguma coisa, sabe? Tipo, a todo momento alguém... Júlia, não sei o quê, Júlia, nananã. Sabe? Tipo, eu estou coordenando muitas coisas, eu estou envolvida em muitos projetos. Então o tempo todo tem gente me pedindo coisas. Só que tem momentos que eu simplesmente fico de saco cheio, sabe? Tipo, que... Eu só quero que pare, entendeu? E está chegando esse momento. E, tipo, é um problema porque quando chega esse momento e começa a ficar assim, eu estouro. E eu não quero estourar agora, sabe? Tipo, eu fico, tipo... Eu brilho com todo mundo. Eu fico com o caos, assim. Então, tipo, agora eu preciso tentar me acalmar. Mas vocês viram que eu estou bem, tipo, estressada. Estou, tipo, tendo um troço, praticamente. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque sempre dá. Mas eu odeio ficar assim. E nesse momento estou assim. Mas eu estou tentando me acalmar, eu juro. Vai dar tudo certo, né? Depois vocês veem aí o que vocês acham do meu surto aqui no vlog. Mas tudo bem. Então, vou ficar legal. Então, já passou do meio-dia. Estou saindo aqui da facul. Vai almoçar e ir para o hospital, que eu vejo a tarde de aula no hospital. E o que eu queria falar é que eu conversei com a Carol e tudo mais. E me acalmei bastante. Me acalmei, tipo, muito. Porque realmente não vale a pena se desesperar, né? Às vezes a gente se desespera, mas não vale a pena. Então, é isso. Estou aqui na rua já. Aqui, ó. Está vendo essa placa? Escrito MDV. Aqui. Aqui. É a maternidade que a gente vai, que a gente tem coisas da Liga, de hiperinados que eu coordeno, junto com a Maria Vitória. E também onde a gente tem aula no sexto ano é nessa maternidade. E o hospital que eu estou indo é um pouquinho ali mais para frente. Estou indo só com jalaquinha e coisa, porque não tem onde pôr as coisas. E hospital, assim, tem todo tipo de gente, não adianta. E também já arrombaram, parece que arrombaram não sei quem, não sei quem lá, os armários e roubaram as coisas. Então, a gente toma bastante cuidado e tudo mais. Porque é bem complicado isso, porque não tem como você dizer para ninguém que não vai entrar no hospital, né? Então, a gente toma bastante cuidado. Os professores orientam tudo, porque a gente nunca sabe. E, então, agora estou indo para a aula. Estou feliz que vai ser uma aula muito boa, porque essa professora é maravilhosa. A princípio não seria aula com ela. eles tinham falado para todo mundo ir para um outro hospital, porque estão com problema com o professor, alguma coisa assim, parece que não ia poder ir. Mas aí, no fim das contas, estou atravessando a rua. No fim das contas, avisaram que o nosso grupo ia até a aula normal com a professora. Então, a gente ficou bem feliz, porque ela é muito boa, muito maravilhosa. E é isso, estou chegando aqui já. E vamos lá. Fala, gente! Bom, que aula maravilhosa, né? Meu Deus! Ai, pera, eu vou arrumar assim. Que aula massa, maravilhosa! E o dia está lindo, olha só esse céu! E as ruas estão super calmas. Dá até uma dó, parece férias. Tipo, eu vou para a piscina agora, ficar de buenas. Só que não, né? Nós vamos estudar. Olha só que lindinho o meu resuminho dessa aula. Nem dá para ver direito nesse sol. Mas, enfim, ela foi muito boa. A gente discutiu DPOC, CIRROSE. Foi bem legal, porque, tipo, a professora faz um... Cara, a coisa faz muito sentido, sabe? Tipo, uma coisa que você nunca pensaria na vida, assim. Quer dizer, agora, né? Porque eu espero que no final da faculdade eu pense tudo isso sozinha. Enfim. Então, agora eu vou para casa estudar. E a noite eu tenho aula de circo. E, por enquanto, são essas as notícias que eu tenho para dar. Fala, gente! Eu estou aqui de cara limpa, com mochila de alergia e coisa na cara. Para dizer que eu, primeiro, achei o carregador da câmera, então eu pretendo carregá-la em breve. E vai melhorar a qualidade desse vlog em algum momento. Eu estou com uma espinha bem aqui, ó. Olha aqui. Eu, dói demais. Ela é bem pequenininha, mas se que está doendo, está doendo. Não, olha a olheira. Olha o nível que eu estou. Bom, eu estou aqui, ó. Eu estou deitadinha, assim, porque eu estou tentando pegar um solzinho nas minhas pernas. Para ver se melhora um pouco a situação. E eu estou estudando. Não teve aula hoje, porque a gente teria a prática de psiquiatria. E seria no CAPS. Só que o CAPS está em greve. Então, a gente não vai ter essa aula hoje. Em parte, foi triste, porque a gente gosta muito da professora. Tipo, do jeito que ela explica as coisas. Ela explica muito bem a psiquiatria. E, tipo, facilita muito quando a gente vai estudar. Mas a gente está feliz. A gente, porque eu digo que é o grupo, né? Porque amanhã tem uma prova bem difícil. Então, ficou todo mundo em casa, estudando e tudo mais. Eu fiz as minhas fichinhas. Eu estou tentando ver métodos diferentes de estudo para poder mostrar para vocês em study vlog. Então, eu estou testando. Vamos ver como é que eu vou me sair nessa prova. Se der certo, eu faço estudar de vlog com esse método que eu fiz. E agora eu vou continuar estudando. Eu estou revisando a anatomia, porque é prova de ortopedia e trauma. Então, vai ser pesado. Mas é isso aí. Bom, gente. Estou indo para a facul agora. São 1h05, por exemplo. Para apresentar um trabalho. Eu teria aula depois, mas eu vou voltar para casa para estudar. Eu realmente estou meio assim com essa prova. Agora, olhando aqui as coisas e tal, até acho que talvez eu pudesse ficar na aula. Mas, assim, eu não ia conseguir me concentrar. Eu não ia ficar na aula. Eu ia ficar totalmente dispersa. Então, eu achei que ia valer mais a pena eu voltar para casa e estudar. Então, é isso que eu vou fazer. E eu vou pedir para a Carolzinha filmar. Eu vou apresentando o trabalho para vocês verem. E eu vou apresentar só uma partezinha bem curtinha. Então, vai ser bem tranquilo. E daqui a pouco eu volto. Acabei de chegar em casa. Agora, eu vou... Vou estudar. Eu vou ficar estudando, 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 estudando até amanhã. E aí, amanhã... Amanhã ou mais tarde ou amanhã. Vamos ver. A gente conversa porque eu vou ficar bem louca agora. Eu vou só estudar. Só, 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 só estudar. A única coisa que eu vou fazer. Eu não vou nem para a academia de nada. Eu vou só estudar. Vai ser uma loucura. Bom dia, gente. São 5 horas da manhã. Eu estou mostrando meus resíduos do show porque eu estava estudando até agora. Eu não virei à noite. Eu dormi mais ou menos das 11 às 3 da manhã. E agora eu fiquei estudando. Isso, fazer isso é uma opção minha. Não é todo mundo que faz. Tem gente que vira. Eu gosto de dormir um pouquinho. Eu não gosto de virar. E eu faço isso por, não sei, uma mania minha que eu adquiri, infelizmente. Eu acho. Não sei explicar. Eu acho que eu fico um pouco apreensiva com a própria. Como eu já não consigo dormir direito mesmo, eu aproveito para estudar. A parte de trauma, eu estou relativamente tranquila. Mas a ortopedia, eu tenho certeza que vai ser uma prova bem difícil. E eu não queria ir mal porque só tem duas provas no semestre. Então fica bem complicado. Mas eu estou falando assim. Está meio ruim a imagem porque está meio escurinho aqui. Vou tentar dar uma dormida até as 6h30. Para dar uma descansada que eu estou muito cansada. Mas é isso que nós falamos. Então, oi, gente. Fiz a prova já. Estou aqui na faculdade. Na verdade, eu já fiz a prova. E já fui treinar. Então, eu treinei praticamente sem dormir. Foi horrível. Não recomendo. Não rendi nada. Não consegui fazer nada. Minha frequência ficava subindo o tempo todo. Então, agora eu estou de volta que eu tenho uma aula. E depois eu vou no salão para fazer minhas zoom. E é isso. Agora eu tenho que comprar uma coisinha para comer. Comprei minha comida e tenho duas coisinhas para falar. Primeira, acho que a prova foi nem bem animal, sabe? Assim, que ela fazia meio... Gente, me perdoem da câmera, tá? Eu esqueci da vida essa semana. Tipo, realmente, não carreguei a câmera. Eu estou sem meu computador agora também. Então, tipo, eu tinha que mandar umas escalas por e-mail e tudo mais. Não vou conseguir. Então, espero que vocês me perdoem. Porque a qualidade vai ficar meio ruim nesse vídeo. Mas, está com muitas coisas para os seus. Mas, está com muitas coisas para os seus. Eu estou descabelada. Então, gente, vamos dar as atualizações. Hoje já é sábado. Eu ainda estou gravando vlog. Eu estou gravando no celular. Porque... Pera aí, deixa eu limpar essa câmera. Estou gravando no celular. Porque eu não sei o que aconteceu. A minha câmera, tipo... Ela liga, mas ela não grava. Ela diz que tem cartão cheio, mas não está. Então, eu não sei o que eu vou ter que mexer nela. Ver, fuçar, para ver o que está acontecendo. Então, enquanto isso, estou gravando no celular mesmo. Eu estou aqui arrumando meu quarto. Porque ele está uma zona. E eu vou gravar um vídeo agora. Que é um vídeo que já vai ter saído quando eu postar esse vlog. Porque teremos uma inversão de dias dessa semana. Então, eu vou arrumar minha cara aqui com essas espinhas. E vou gravar o vídeo. Arrumar a cama. Estou tentando dar um jeito. E vou arrumar, tipo, só esse canto do quarto. Porque o resto está impossível. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho prova. Eu passei o dia inteiro fora de casa. Já vou contar para vocês. E eu não consegui fazer. Foi nada hoje ainda. E eu tenho prova. Então, vamos recapitular. Então, ontem, sexta-feira. Vocês viram que apareceu a Gutinha. A Carol. E a gente estava sentada aqui no quarto. Fazendo as coisas e tal. Então, o que a gente estava fazendo? O nosso... A gente pegou alguns dados do nosso TCC. E fez uma prévia. A gente traçou o perfil de um tipo de... De asfixia pernatal, na verdade. A gente traçou um perfil. E fez um pôster. E mandou para ser avaliado numa jornada que tem aqui na... Aqui em Joinville, todo ano. Que é a jornada de pernatologia da maternidade Darcy Vargas. A gente... Que é onde a gente coletou os dados. Nosso TCC. A gente mandou. E foi aprovado para apresentação oral. A gente mandou para ser pôster. E foi aprovado para apresentação oral. Só que a pesquisa não está 100% pronta. E daí na apresentação oral é meia hora de apresentação. Então, a gente teve que montar tudo. Ler artigos e juntar. E ver como que a gente ia fazer e tal. É a Gutinha que vai apresentar dessa vez. Porque eu já tenho experiência com a apresentação. A Carol também. Só a Guta que ainda não apresentou. Então... A Guta que vai apresentar. E aí a gente estava arrumando tudo e tal. Hoje eu não gravei nada. Porque eu fui para Campo Alegre. E eu fui em um evento lá. E eu achei que ia ficar meio complicado gravar nesse evento. Porque era meio complicado gravar nesse evento. Tinha muita gente. Que eu acho que não ia ser legal aparecer. Não que sejam pessoas ruins. É só porque era muita gente. E era muita gente. Então eu não gravei lá. Mas temos algumas coisas. Hoje eu agora vou gravar. Depois eu vou terminar o trabalho com a Guta. Ela vai vir aqui mostrar a apresentação. Porque os orientadores do nosso CC são os meus pais. Porque o pai é professor da faculdade. E daí a gente achou... Eu e as meninas, a gente decidiu que ia ser legal. Que se eles orientassem e tal. Realmente está sendo muito bom. Meus pais têm bastante conhecimento. Na parte da pesquisa. Minha mãe mesmo é ninja em pesquisa. Então está bem legal. E... Deixa eu pensar. Ah tá. Aí eu vou estudar. E amanhã... Eu espero que dê pra eu ir. Eu espero que dê tudo certo. Tem a caminhada do Setembro Amarelo. Aqui em Joinville. Eu vou estar lá. Eu vou levar vocês comigo. Pra ver a caminhada. O Setembro Amarelo, pra quem não sabe. É o mês de prevenção ao suicídio. E a... E a Liga de Psiquiatria está promovendo essa caminhada. Vai ter bastante gente. Vai ter vários alunos da medicina. Vai ter psiquiatras. Vai ter muita gente. Tá vendo? Então... Olha como estou bonita. Mas já troquei de roupa. Já gravei. Eu quero só falar rapidinho sobre esse vídeo que eu gravei. Porque ele é uma parceria. Uma collab. Com outras duas youtubers. Que eu já mostrei aqui em vlog. Que é a Rai e a Harumi. Então se você não assistiu esse vídeo ainda. É o último vídeo antes desse. Vai lá e assiste. Que tá super legal. É uma novidade aqui no canal. Então corre lá assistir. Pelo amor de Deus. Se você não assistiu. Meu querido. Vai lá. Vai lá, meu filho. Por quê? Porque eu já boto na mão na lente. Então é uma beleza, né? Porque vai ser uma coisa bem legal. É uma novidade aqui do canal. E do canal da Harumi e da Rai também é novidade. Então, gente. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é uma coisa diferente. Totalmente diferente. E é sobre faculdade. Então assiste lá. E vamos pensar. Será só isso? Ah, agora eu vou estudar. Tô de boa. Ah, que eu quero mostrar. Eu vou mostrar um canto bagunçado. E o cantinho arrumado. Como ficou bonito. Ficou lindo. Eu tô apaixonada. Eu acho que eu roubei o vasinho. Roubei o cerveceiro da minha mãe. Porque a minha fronha não tava combinando com o meu papel de parede. Mas tinha persiana, ó. Tudo branco. Fazia antes que eu não baixava isso aqui, gente. Enfim. É, vou comer hambúrguer hoje também. Tô só... Olha, a minha dieta foi-se embora. Mas pelo menos eu treinei ontem. Hoje não deu de treinar, mas... Mas é isso mesmo. No final de semana é assim, né? Enfim. Vou mostrar o canto bagunçado. E o canto arrumado. Porque ficou bem fofo esse cantinho arrumado. Eu não quero. Eu só arrume nunca mais. Eu adoro. Gente, eu adoro quando o quarto tá arrumado. Só que eu não consigo deixar arrumado sempre. Meu quarto tá uma zona. Uma zona. Já faz umas três semanas que eu não consigo arrumar meu quarto. E eu vou empilhando as coisas. Assim, ó. Empilhando. E daí meu namorado acha que ele empilha também. E vai empilhando. E minha mãe vê alguma coisa minha na sala e vai empilhando. E vai empilhando. Sabe como é, né? Tô meio... Eu acho que me ataquei agora. Fiquei empolgada com o vídeo. Enfim. É, vou mostrar. Vou mostrar. Olha ali, ó. Aquilo ali é o cantababuço. Olha aquilo ali, gente. Aquela mesa. Essa mesa aqui, ó. Não dá pra estudar. Porque não dá. Olha isso aqui. Quantidade de coisa que tem aqui em cima. Papel. Aí as cobertas que estavam na cama. Eu empilhei tudo ali pra poder gravar. Depois, óbvio, de noite eu vou pegar tudo isso aí, né? Pra dormir. Mas, tipo, olha isso aí. De como é uma saroca. Mostrando a vida real pra vocês, gente. É assim que a gente faz pro quarto parecer bonito no YouTube. A única vez que o quarto fica todo arrumado. Ou é porque você arrumou o quarto. Ou no tour do quarto. E agora, olha o cantinho lindo. Pera aí. Aqui também tá uma bagunça. Olha ali. Enfim. Olha que amor que ficou, gente. Aqui, ó. Esse caderninho com linhas da papelaria Cícero. Não, não é publi, tá, gente? Eu não tô sendo paga. É que eu gostei muito dele. Acho ele muito fofo. E eu amei que ele ficou aqui. Eu acho que eu vou deixar ele aqui. E daí, ó. Arrumei a caminha aqui. Bem bonitinho. Meus quadrinhos. E ó que amor que ficou. Ah, tem tour pelo meu quarto aí no canal, hein? Vou deixar o link pra vocês assistirem. Fala, meu pupinho. Então, domingo de manhã. Estamos indo na caminhada de setembro amarelo. Amarelo é meu vizinho, mas ele não quer aparecer. Então, estou aqui andando. A gente tá atrasado já há alguns minutos, mas eu estou enxergando o povo ali. E eu espero que eles não tenham começado a andar, porque senão a gente não vai alcançar eles. Mas enfim, vamos lá. Meus amiguinhos da faculdade estão aqui, carregando o bannerzinho. Aqui, a primeira equivocante é a Schwartz, Rafa. João e Eduardo, posição clara no Pico. E é isso aí. Estamos jogando aqui. E aí E aí E aí Abertura